Alvanou, uma grande vitória, 100% de aproveitamento e o time ficando cada vez mais forte, né? Sim, sim, muito feliz, acho que fizemos um grande trabalho, venimos fazendo um grande trabalho, então muito contento. Você saiu ali, foi só um cansaço? Só um cansaço, um calambre, estou bem. Agora o Cruzeiro tem uma semana cheia, depois de muito tempo, é importante também recuperar todo mundo e a turma chegando. Sim, muito importante, acho que merecíamos um descanso, temos uma semana cheia para descansar e prepararmos para o próximo partido. Como vocês estão recebendo esses novos jogadores? Estreia do Cássio, Matheus entrou, Lautaro, a turma estreando aos poucos. Bem, bem, muito bem, estamos felizes de que hayam chegado jogadores assim, de este nível. Creo que nós precisávamos, assim que ojalá que seja tudo para o bem do Cruzeiro.